Divulga DJs, Divulga DJs, Grupo Piaçada da Pressão, Especial, 10K, DJ, Clayton SC Tipo Yellowstone Nós tem caminhonete, tem fazenda e usa camisada Tome, Tome, Tome Tipo Yellowstone Nós tem cavalo, chapéu, cara e usa camisada Tome, 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 Tome Tipo Yellowstone Cabeça de gado, nós tem mais de mil Morre prova de laço em todo o Brasil Se crede ligando, tem crédito mil Nós vive a série que vocês assistiu Tipo Yellowstone Nós tem caminhonete, tem fazenda e usa camisada Tome, tome, tome O que eu vou é o Stone Grupo Piaçada da Pressão Especial, 10K Tropa dos calbóis Desde pequena, quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia E eu de batifilar Ela respondia Calcói, eu gostei de calcói Só sinto pros calcói Meu vício é calcói Quem te bota forte te arrepia de ouvir a voz Calcói, eu gostei de calcói Só sinto pros calcói Meu vício é calcói Quem te bota forte te arrepia de ouvir a voz Calcói FELIX AJ Cleiton SC Grupo Piaçada da Pressão Especial 10K Tá vendo aquela caminhonete linda E a morena ali maravilhosa Tá passando na minha cabeça Mil beijos naquela boca gostosa Será que eu dou corda pra ele me laçar Será que ela gosta dos caras de lá Se misturar, será que dá bom Tipo cena de novela Eu e ela, beijaço na boca De tira o ar, dentro da caminhonete Estrada deserta, nós dois namorando Sem nem namorar Tipo cena de novela, eu e ela Beijo a sua boca de tira o ar Dentro da caminhonete, estrada deserta Nós dois namorando, sem nem namorar Agora era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior Agora já era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior Tá vendo aquele cara tatuado Tem disfarce que tá me secando Se ele demorar mais um pouco Eu que chego chegando Tá vendo aquela caminhonete linda E a morena ali maravilhosa Tá passando na minha cabeça Meu beijão naquela boca gostosa Será que eu dou corda pra ele me laçar Será que ela gosta dos caras de lá Que se misturar, será que dá bom Tipo cena de novela, eu e ela Beijo a sua boca de tira o ar Dentro da caminhonete, estrada deserta Nós dois namorando, sem nem namorar Tipo cena de novela, eu e ela Beijo a sua boca de tira o ar Dentro da caminhonete, estrada deserta Nós dois namorando, sem nem namorar Beijo a sua boca de tira o ar E a gente vem acompanhando ela Tô um cowboy misterioso Cidadeiro no pescoço Minha roça que enlouquece Realiza o seu prazer E ela quer sentar pro Dudu Quer cabalda no Dudu Galopa, beijando o Dudu Só gosta do barulho Vem na pegada do cowboy Toma um cartoso Peguei minha caminhonete, saí meio indignada Acabei de ver minha ex beijando o outro do meu lado Se tem tanta de respeito, então eu pôr no barulho Vou lembrar daquela morena que se ficava de pico E adivinha com quem ela tá Um cowboy misterioso Que dá beijo no pescoço Na minha roça que enlouquece Realiza o seu prazer Um cowboy misterioso Que dá beijo no pescoço Na minha roça que enlouquece Realiza o seu prazer E ela quer sentar pro Dudu Quer cabalda no Dudu Galopa, beijando o Dudu Sou gosta do Jardim Parece que essa cidade Ficou ruim de cama Não foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebidas que eu bebo É que pra saltar de forte 10K Eu tô com você A luta é o Griplex Tá aqui na minha mente E tá morando sem roupão E que linda e decente Cê não sai nas ruadas Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai nas ruadas Nem nas bebedeiras que eu tô Cê não sai nas ruadas Te ligo cê não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Cê não sai nas ruadas Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai nas ruadas Cê não sai nas ruadas Cê não sai nas ruadas Nem nas ruadas E cê não sai nas ruadas Eu tô sem moral No peito tem saudade Do meu olho Água de sal No peito tem saudade Do meu olho Água de sal E Matheus de Calão Alvino em São Paulo Vamos, Guimar Não sei se eu devo te contar Mas essa noite eu tive um sonho Não tô querendo te assustar Com minhas loucuras e os meus bandos Tô um SC Quando o sol se põe o mundo desliga O céu estrelado é pista vazia É aí que nós pula na carroceria Vai fazendo amor, vai fazendo história Sem pressa nenhuma de ir embora Pra ficar na memória Imagina a gente contando as BR Com o som lutado na nossa caminhonete Ouvindo Call to Rolls A gente só para pra fazer amor Imagina a gente contando as BR Com o som lutado na nossa caminhonete Ouvindo Call to Rolls A gente só para pra fazer amor E vamos jogar Fernandes, só acaba Olha o cachorro, sai E se vai Seipa minha xadrez no pé no painel Tirando uma foto com o meu chapéu Tchau Tchau Tchau